Beleza, sou o Marcos e vim fazer mais um vídeo Aí tu vai pro shopping, já vai deixar o like, se inscreve, ativa o sininho e ativa o sininho Vamos começar Tá triste São dois carros, dois carros da frente Tá, pra ver o vento É o vento E então o carro da frente Da trás Aí, você vê? Tá aí, tá aí Tá aí, tô Viva Titi, titi, titi Titi, titi Você vai começar? Vamos começar Titi 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 Olha a vida Olha, olha os carros Ele está passando na frente Olha, olha os carros Ele é louco Então solta Ele é louco Ele é louco Ele é louco Tchau Tchau Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima